Existiu uma possibilidade nesse tema, mas nas redes sociais a gente viu que poucas pessoas sugeriram o tema violência contra a mulher. Apesar de muita gente ter gostado do tema, acredito que uma parcela muito grande também se surpreendeu de forma negativa. A questão de opinião pode ter sido um problema, no sentido de que algumas pessoas ainda hoje acreditam que a mulher não é tão vítima assim da violência? Você quer comentar? É impressionante que alguém ainda ache que a mulher não seja vítima de violência. Aí a gente cai novamente naquela questão dos valores humanos. Então é impressionante que alguém ache que é normal uma mulher sofrer violência dentro ou fora de casa. E aí o aluno até correria o perigo de ter sua redação zerada. Inclusive porque entra na questão dos direitos humanos. Exatamente. E outro detalhe, Zayna, que a gente bate muito em sala de aula, a sua redação do Enem é um problema social. Sempre. Com certeza. Sempre. Ainda que você não considere como tal. Então, independentemente de opiniões ou convicções, porque nesse caso eu concordo com você, muitas vezes é uma convicção que o candidato carrega para a prova. O candidato deveria entender que, sobretudo nesta proposta, eu quero enfatizar que o candidato, o bom candidato, eu gostei muito que os professores dos blocos anteriores, e sobretudo o professor Candeia enfatizou muito essa expressão, o bom aluno, o bom candidato, o bom candidato, ele se viu diante de um, dois, três, quatro, das cinco informações que eram, das seis informações que eram textos motivadores, quatro delas tratavam de dados. Sim. Então, não havia como negar. Sim. Portanto, você que está em casa e que prestou atenção na palavra persistência no tema, você que está em casa e que prestou atenção que, realmente, como é que ainda persistem números tão alarmantes como esse? Então, você que prestou atenção nisso, certamente não se esqueceu de propor uma solução, né? Porque aqui está um problema muito evidente, né? Então, o candidato, ele estava diante de uma situação na qual ele deveria pensar... Real. Não podia negar, né? Não podia negar, exatamente. Uma situação concreta, né, que ele foi solicitado a resolver.